Bem-vindos ao canal do único brasileiro triomundial e que nunca foi rebaixado. Inscreva-se! Mesmo com um time quase todo reserva, o São Paulo fez seu dever na Venezuela e venceu a Academia Puerto Cabelo por 2 a 0 na noite desta terça-feira, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Os gols de Wellington Rato e Alisson, este nos acréscimos do segundo tempo, fazem o time disparar na liderança da chave e se aproximar da classificação direta às oitavas de final, só os primeiros colocados terão essa vantagem. O técnico Dorival Júnior rodou o elenco e começou com apenas um jogador normalmente titular, o goleiro Rafael. Num jogo que teve ritmo de treino, Dorival aumentou sua série invicta desde que chegou ao clube, agora são 10 jogos sem perder, com 6 vitórias e 4 empates. A opção de Dorival Júnior em colocar o time reserva do São Paulo em campo, nesta terça-feira, foi uma decisão acertada na visão do treinador. O resultado também comprovou isso, vitória por 2 a 0 sobre o Puerto Cabelo, fora de casa, e vaga para as oitavas de final da Sul-Americana mais perto. A opção correta era essa. Foi uma tomada de opção coerente. Não fiquei feliz só pelo resultado, mas pela disposição da equipe em campo, tentando se doar ao máximo pelo resultado, disse o treinador. São Paulo veberaldo valorizado e conta com multa acima de 300 milhões de reais para resistir ao mercado. Zagueiro de 19 anos é um dos destaques do tricolor, que tem 60% dos direitos econômicos. Com a sede europeu, clube pretende estudar negociação sem pressa.